Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Isis Valverde, 31, está grávida do primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o modelo André Rezende. Ela anunciou em seu Instagram nesta segunda-feira, 9. Ou ela tentou contato com a assessoria da atriz, que não quis se manifestar. Em dezembro nos separamos por um breve período. Mas sofremos muito com isso, afinal, nos amamos e sempre desejamos construir algo maior. Não aguentamos a saudade e retomamos nossa história, decidindo que moraríamos juntos e que deixaríamos a porta aberta para que Deus nos presenteasse com o filho. Isso seria um sonho realizado. Levamos isso adiante até o convite de uma novela chegar. Mas, para a nossa surpresa, Deus mandou o nosso pacotinho. Estamos radiantes e gratos por tudo que estamos construindo. Nossa família agradece todo o carinho vindo de vocês e também lamenta a forma agressiva e mentirosa como esta notícia linda chegou aos nossos amigos íntimos. Sigam em paz, escreveu. No fim de 2017, Isis e Rezende se desentenderam e chegaram a terminar o relacionamento. Porém, depois de menos de um mês separada, a atriz retomou o seu namoro com o modelo André Rezende. O retorno ocorreu na primeira semana de janeiro. Isis conheceu o ex-namorado através de amigos em comum no início de 2016. André Rezende é um modelo de sucesso, com grifes importantes no currículo e capas de revistas internacionais. E também tem dois restaurantes localizados no centro do Rio. Em março, Isis Valverde já havia concedido entrevista em que dava pistas de sua vontade de se tornar mãe. Uma boa parte, das atrizes, engravidou esse ano, outras engravidaram há pouco. Então, assim, você começa a ter uma vontade de engravidar porque você perceber a coisa gostosa que é ser mãe, disse Isis, em março, em entrevista à TV Caras, parceiro do OL. Na mensagem, Isis Valverde demonstra felicidade pela gravidez, mas lamentou a forma agressiva e mentirosa com que ela foi divulgada. Mais cedo, o jornalista Léo Dias havia antecipado a informação durante o programa Fofocalizando, do SBT. Desabafo vocês não costumam me ver fazendo isso. Aliás, não sou de falar da minha vida pessoal, mas me vi obrigada em respeito aos meus fãs, familiares e amigos íntimos. Muitas vezes me deparei com notícias inverídicas, procedentes de parte de uma imprensa que tenho prazer em denegrir, difamar e criar histórias ficcionais onde tudo se distorce e se torna feio. Hoje me vendo vítima disso, preciso me posicionar diante da situação onde o momento mais bonito, como a chegada de um filho e a formação de uma família, foi transformando em algo sensacionalista na tarde desta segunda. Nos deparamos com uma lamentável mentira dada em um programa de fofocas. Um site e o programa publicaram minha gravidez, algo descoberto por mim há poucos dias e que estava em segredo até mesmo pelo tempo de vida de meu bebê. E toda mãe sabe que esta é a parte mais delicada de uma gravidez. Bom, este veículo ainda criou toda uma história por trás disso, que será explicada aqui. Não, nós não reatamos o relacionamento por causa de uma gravidez. Até porque não acredito que um filho segura uma relação. Além disso, eu, uma feminista ativa, acredito que uma mãe solteira pode sim dar conta da criação de um filho. Nenhuma mulher tem a obrigação de se casar ou ter qualquer relação íntima com o pai da criança, caso ela não o ame de verdade. Não, minha gravidez não foi descoberta em meio a uma separação. A vinda do nosso filho foi algo desejado. O que nos deixou mais chocados foi a invenção da venda do nosso filho para uma empresa de testes de gravidez. Foi dito que nosso filho seria vendido como uma forma de poste, coisa que jamais faríamos. Espero do fundo do meu coração que esta profissão tão linda, que é a de um jornalista, caminem sempre na luz da verdade e dos fatos, sem trabalhar nas sombras da mentira expondo famílias. Próxima novela das seis cotada para ser uma das protagonistas da Espelho da Vida. Próxima novela das seis. A Globo informou ao OL que o elenco ainda não foi escalado pela emissora e, que portanto, a atriz não era certeza, diferentemente do que foi publicado por alguns veículos. Abaixo os reais fatos de nosso maior presente, em dezembro nos separamos por um breve período. Mas sofremos muito com isso, afinal, nos amamos e sempre desejamos construir algo maior. Não aguentamos a saudade e retomamos nossa história, decidindo que moraríamos juntos e que deixaríamos a porta aberta para que Deus nos presenteasse com um filho. Isso seria um sonho realizado. Levamos isso adiante até o convite de uma novela chegar. Mas, para a nossa surpresa, Deus mandou nosso pacotinho. Estamos radiantes e gratos por tudo que estamos construindo. Nossa família agradece todo o carinho vindo de vocês e também lamenta a forma agressiva e mentirosa como esta notícia linda chegou aos nossos amigos íntimos. Sigam em paz. A poste sara de Baizes Valverde, arrobaizesvalverde, 1 APR 9, 2018 a 3 e 7 PM PDT Vocês não costumam me ver fazendo isso. Aliás, não sou de falar da minha vida pessoal, mas me vi obrigada em respeito aos meus fãs, familiares e amigos íntimos. Muitas vezes me deparei com notícias inverídicas, procedentes de parte de uma imprensa que tenho prazer em denegrir, difamar e criar histórias ficcionais onde tudo se distorce e se torna feio. Hoje me vendo vítima disso, preciso me posicionar diante da situação onde o momento mais bonito, como a chegada de um filho e a formação de uma família, foi transformando em algo sensacionalista. Na tarde desta segunda, nos deparamos com uma lamentável mentira dada em um programa de fofocas. Um site e o programa publicaram minha gravidez, algo descoberto por mim há poucos dias e que estava em segredo até mesmo pelo tempo de vida de meu bebê. E toda mãe sabe que esta é a parte mais delicada de uma gravidez. Bom, este veículo ainda criou toda uma história por trás disso, que será explicada aqui. Não, nós não reatamos o relacionamento por causa de uma gravidez. Até porque não acredito que um filho segura uma relação. Além disso, eu, uma feminista ativa, acredito que uma mãe solteira pode sim dar conta da criação de um filho. Nenhuma mulher tem a obrigação de se casar ou ter qualquer relação íntima com o pai da criança, caso ela não o ame de verdade. Não, minha gravidez não foi descoberta em meio a uma separação. A vinda do nosso filho foi algo desejado. O que nos deixou mais chocados foi a invenção da venda do nosso filho para uma empresa de testes de gravidez. Foi dito que nosso filho seria vendido como uma forma de post, coisa que jamais faríamos. Espero do fundo do meu coração que esta profissão tão linda, que é a de um jornalista, caminhe sempre na luz da verdade dos fatos, sem trabalhar nas sombras da mentira expondo famílias. No post a seguir os fatos reais. A post saira de Baizes Valverde, arrobaizesvalverde, 1 APR 9, 2018 a 3 e 7 PM PDT.